Eu te confesso que essa música é uma verdadeira declaração de amor Pra aquele casal que mesmo distante não consegue separar Presta atenção nisso aqui Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É ali que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Simbora 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 Obrigado.